A carreira só dá pra ficar porra. Não, Maral, eu e o Jamal ganho do, mano. Sim, mano. Nunca é eu e o Juca, velho. Nunca é eu e tu, mano. É pá, é pá, é. Olha como é falso! Mentiroso! Pipoca Geral, foda-se. Que vai morrer! Que vai morrer! Mano, achei o corpo aqui na cafeteria, mano. Tava vindo aonde? Onde todo mundo tava? Mano, eu saí, depois encontrei contigo ali, Marquinhos, lá do canto. Tu botou aquele bagulho da mãozinha, tá ligado? Aí eu vim reta aqui, passei pela... Pela enfermalícia, na cafeteria. Tava eu e o Gordão na elétrica. Eu vi descendo, foi o Gio Mago, eu vi. Eu tava pra baixo da câmera ali. Mas não, o único que eu não vi esse jogo aqui foi o Gordão e o Jamal. Eu tava em armas, mano. Eu tava fazendo a test da armas e eu desci pra cafeteria. Eu vi o Gordão fazendo task, mas ele tava... Mano, eu só andei com o Marquinhos, a gente ficou lá em cima. Quem tava na segurança me viu de mim, mano. Ah, eu vi tu ali, cara. Mas tava meio que ciscando estranho. Fiquei com medo de você puxar a Glock pra mim. É uma louca. Ninguém viu nada, mano. É, vamo de escape. É, vamo de escape. Foda que foi double kill, véi. Foda que mataram dois, fi. Porra. Shhh. Hurra. Música O que é isso? Mano, ó, vocês estavam comigo no reator, onde que achem que fui eu? Tava todo mundo no reator, véi. Eu também tava lá. Mas toda hora o Lanik, ele acha corpo, véi. O Juninho tava no reator também? Cara, eu não vi, eu não vi o Juninho nenhuma vez. Mano, ele tava lá na navegante. Ele tava na navegante com o Sleaze e com o Celinho lá, eles estavam brincandinhos. Ei, Gordão, virou coveiro? Ué, mano, os caras me viram no reator, eu desci. Os caras me viram, né? Pra ver se eu não tinha feito, que apertaram na hora que eu tava cogeando. Tá se desculpando por quê? Mano, eu e o Celinho tava descendo aqui agora pra elétrica também, pô. Cara, eu acho que a gente tem que tirar, mano. Eu tava com essa mãozinha debaixo do reator e eu segui junto com o Lanik pra elétrica. Foi lá que tu achou o corpo, né, Manik? Esqueci de mutar, mano, porra. Não, mano, só esse bicho, mano. Ele foi muito ninja de ter matado e já pegado ali o... Onde que tava com o corpo, mano? Onde que tava com o corpo? Onde que tava com o corpo? Mano, eu tenho a mesma... Eu só não vi o Jean e nem o Celinho. Mano, eu tava no reator, pô. Tava na enfermaria, o Celinho me viu. O Jean e o Juninho, mano. Mano, você me viu, Celinho? Eu acho que eu vi o Lizinho do... Eu vou de skip, eu vou de skip. Mano, foda de skipar toda hora que tá... Mano, se os caras matam a dois agora, fodeu, Celinho. Eu acho que... Eu fui de Juninho, velho. Eu fui de Juninho também, tá muito estranho, mano. Ah, já skipei, velho. Eu fui de Juninho, velho. Cadê o Juninho, mano? Ele tá mutado? Mano, eu tava na navegação, todo mundo me viu ali. Eu acho que é o Gordão. Aí, ó. Ah, para de vergonha. E o Juninho voltou em mim, ninguém falou nada. Mano, é o Juninho, cara. Mano, é o Juninho. Mano, é o Juninho, velho. O Gordão esquivou isso, mano. É o caralho, cara. Caralho, mano. Aí, presta atenção no cara da coroa aí, ó. O bicho tá com uma Glock na cintura, pô. Vai atrás. Por que que tá matando o Odô? Juninho não saindo ali pra fazer o bicho? Eu ia apertar o botão agora, mano. Pode mandar embora o Juninho, mano. É o Juninho, é o Juninho, mano. Ai, você tá muito estranho. Eu não vi o Juninho marrendo o jogo. Mano, ele tá parado com a faca na mão ali, naquela saída. O Juninho meteu o louco na eléctrica, cara. Ô, rapaziada, eu falava pra vocês, na moral. É o Gordão. Eu tô certeza. Mano, juro que é o Gordão, cara. Bota, bota neles, mano. Juninho, Juninho. É o Juninho, é o Juninho. O Júninho tava parado ali, o estranho atrás. Mas não é o pai. Ah, lá, filha da mãe. Eu tome o cu pro cachorro, se não for, velho. Alu... Então, beleza. Agora fica de olho no Gordão, tá? Pode ficar, mano, tá tranquilo. É, tranquilo que ficou tranquilo, tranquilo, tranquilo não tá, não. Ai, louco. O cara meteu o Dodon Kill aqui, velho. É foda. Fácil. Caralho, cara. Boa, moleque. Nice, Dudu. Brabo, moleque. Eu jurava que o Dudu era inocente. Quem que era? Pra vocês aprenderem a jogar. Eu e o Dudu. O Dudu e o Jean estavam me seguindo na Duke. O Dudu defende muito mal, cara. O Dudu defende muito mal. Mano, não tinha o que eu fazer, cara. Mano, não precisa me acudar. Tu fica te defendendo o Rino? O Rino fez nada, velho. O jogo inteiro era o Rino ali, cara. Tinha cinco impostor, porra. Era difícil ganhar. Tinha cinco, foda. Tem que ganhar agora. luia Slawol, abrindo o Gurg xô. É tu, Gordo. Ai, que Rediro. Caralho, caralho. Mas não, não acredita em quite.. Deixa eu falar, deixa eu falar. Nada de doświadidade da comunicação, Então, o cara entrou pelo duto, mano. Tinha dor da comunica, tava olhando pelo... Pela paradinha, ele quer ver, mano. Chordou? Você é maluco? Na minha frente, cara. Caralho, você tava perto daí? Você é maluco, você é da Elétrica agora... Ih, Gordão tá gaguejando muito, hein, Gordão. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Não, deixa eu falar. Desconfiando do Gordão também, mano. Posso falar agora? Pode. Olha só. Foi lá no deslize. Eu achei o corpo aqui no meio. Depois da Elétrica. O galão... Quem é Cristal, Lanique ou Sleaze, velho? Ele matou e reportou, mano. Ele tava ali na frente, cara. Você viu, Selin? Você viu? Mano, eu vi. Você viu o que, Marcelin? Ele entrou pelo duto, tá ligado? Ele entrou pelo duto, cara. O corpo é aqui no meio do galão. Não tem duto no meio, cara. Mas depois foi depois de mau tempo. Eu vi na hora que matou, porra. Mano, entre o Sleaze e Lanique, velho. Não, mas eu vi pelo bagulho. Eu não sei o nome do Gordão. Eu vi pelo bagulho, cara. Não tem nem câmera aqui no galão, cara. O Gordão tá andando isso aí mesmo. Mas o Sleaze é mentiroso pra caralho, velho. O Gordão gaguejou muito, velho, velho. O Gordão gaguejou, cara. Descionei eu falar, mano. Óbvio que eu acusei. Você fez na minha frente. Eu peguei no flagrante, meu parceiro. Caralho, é o Gordão. 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 Caralho, cara. Eu votei no cinza. É isso mesmo. Pode ver que esse Gordão é safado, rapaz. É 7-1. Rala, Gordão. Rala, Gordão. Porque vocês são um animal. Vocês são um animais. Você não mata na frente do outro. Rala, Gordão. Não vou olhar, vai. Rala, Gordão. Mano. Qual foi? Mano, foi aqui na cafeteria, mas tava apagado, mano. O único que eu vi por perto era o Kenzie, mano. Tava o Kenzie e o Sleaze, mano. Tá. Nossa, não tava aí, não. Não tava aí, não. Foi aonde o povo, Jirinho? Na cafeteria, na cafeteria. Kenzie tá comigo aqui, velho. Eu tô baixista aí. É, tô baixista na eletro. Não, mas ele não vai ser. Eu acho que ele morreu, pô. Aí, você viu o corpo agora? É. Aí, você viu eu agora, fazendo uma tasca ali em cima, mano. E aí, ó. Que lugar na cafeteria? Que lugar na cafeteria? Que lugar na cafeteria? Você tava onde, Gianmarco? Tu tava onde? Ué, tava com o Dudu no armazenamento? Armazenamento, não. Fazendo cartão? Ó. Eu vou te falar aqui. Dentro do cartão, né? Se matou faz muito tempo, podia ser o Kenzie. Porque ele depois veio... É ele, é ele. É ele, é ele. É ele, é ele. É ele, é ele. Ou é o Kenzie ou o Juninho, mano. Se fosse seguir a lógica da passada, o que que tá fazendo na cafeteria, Juninho? Do nada. Mano, eu tinha uma task lá. Não, na passada também tinha. Só que aí me falaram que era pra eu ter começado fazendo ela. Tu viu o Marquinha pela última vez na onda, Juninho? Quem? Então, os caras fecharam a porta e nós ficamos ali na DM. Eu, o Sleaze e o Kenzie. Não, não, não. Eu vou de Juninho, mano. Juninho matou e importou, velho. Não importa não, Juninho. Do nada o cara vai pra cafeteria. Mano, eu acho que não é o Juninho não, hein, mano. Eu acho que não é o Juninho não. Ele sempre tem o costume de ficar quieto quando ele é impostor. No jogo passado ele ficou quieto o tempo todo. Agora que acusaram ele, ele tá começando a falar agora. Mano, é o Marquinha, tá suspeitíssimo. É, mano. Nem isso, rapaziada, nem eu não. Vamos de Kenzie? Tem 40 segundos, porra. Tem 40 segundos, malva, calma. Marquinha é o Kenzie? É. Só que quem pode me defender é só você, AXT. Mas aí você deu aquela… Cara, é que, mano, a parada é que você tava comigo. Mas se tu passou a faca antes, daí veio do meu lado ali… É, eu vou de Kenzie, vou de Kenzie. Pra votar, pra votar, né? Cara, eu não vou votar um jeito. Cuidado, né? Eu não, cara. É que, tipo assim, ó… É muito improvável, tá ligado? Que seja ele mais… Tem só um, tem só um. Tem só um. Tem só um. Vambora. O Juninho matou o Seren na minha frente, aqui na navegação. O Juninho. Pode ir no Juninho. Mano, o Juninho matou o cara na minha frente. Matou o Seren na minha frente. Mano. É isso, né, Juninho? É isso. Mano. Um dia eu vi ele passar uma faca na minha frente. Não, 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 não. Não, 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 não. É o Juninho, AXT, mano. É o Juninho, AXT. Criança não mente, mano. Mano, o Juninho matou o cara na minha frente. Não, não, não. Pode ir em mim, mas se não for eu, o AXT e o Juninho, pô. Tá pagando de coitado, vi de risco. Não, não, não. Qual foi, pô? É, tá muito debochado, mano. Última hora, todo mundo voltou. Caralho, Jamago. Eu tranquei elétrico pra não matar o Marcelinho, mas o outro não matou. Mano, mas entrou muita gente ali, véi. Mas eu tinha trancado a porta, mano. Eu não vi que fechou a porta, véi. Caralho. Gordo de safado, mano. Ainda bem que a gente também quer morrer. Mano, eu sou o primeiro a morrer, mano. Eu conheço que você tá mentindo, mano. Eu conheço que você tá mentindo, mano. Caralho. Eu sou o primeiro todo jogo a morrer. Eu fiquei de primeiro depois de hoje. Já sozinho aí, vai foda de ganhar. Ah, bateu sem língua aí, fi. Tchau, tchau.